Você já reparou como o porquinho da Índia está sendo um pet cada vez mais popular? Eles são muito engraçadinhos e as crianças adoram, né? O custo é muito baixo, com 20, 10 reais você compra um, ocupa pouco espaço, se você tiver quintal é melhor ainda, e você pode reproduzir ou não. Então, tem muitos tipos, com várias cores e tipos de pelo, e a reprodução dele é fácil. Você tem eles enrodilhados, arrepiados, de pelo curto, de pelo longo, tem muita variedade. Tem com olhinho vermelho, com olhinho preto, tem uns que são bem peludos, e tem uns que não tem pelo quase que nenhum. É bom pra quem tem alergia a pelo, né? É o raspadinho, o skinny, e uns parece até uma peruca de tão peludos que são. Alguns podem chegar a quase um quilo de tamanho, então é um tamanho grande. Se você quer reproduzir, compre um casal saudável entre 6 e 12 meses, ele reproduz mais cedo, mas é bom deixar desenvolver o corpo da fêmea, porque a fêmea desenvolvida, ela tem filhotes maiores, e um maior número de filhotes. Isso ajuda ela e a sua criação também, os animais vão ficar mais desenvolvidos. Em geral, elas são excelentes mães. São cuidadoras. Ela entra no cio mais ou menos a cada 16 dias. Depois que ela é coberta pelo macho, a gestação dura em torno de 10 semanas, e tem de 2 a 5 filhotes. O macho deve ser separado após mais ou menos 40 dias, pra que ele não queira cruzar com a fêmea durante a gravidez. E aí vai atrapalhar um pouco. Elas não fazem ninhos, elas vão ter o bebê em qualquer lugar. Então a hora que ela parir, deixa ela quietinha no canto, pra que ela possa se amamentar e os filhotes se unirem à mãe. Ele só começa a comer comidinha com 2 semanas de idade. E continuam mamando ainda por 2 ou 3 semanas, porque eles não conseguem comer o suficiente. Então ainda não pode separar da mãe. Peguem eles na mão com frequência, pra eles ficarem bem mansinhos. E de 2 meses você separa o macho da fêmea, senão eles vão começar a reproduzir e você vai ter um exército de porquinho da índia na sua casa. Gostou do porquinho da índia? Tá pensando em ter um pet ou criar? É muito bonitinho, né? Esse bichinho é simpático. Obrigado aí por assistir e compartilhar. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.